Não acredito que você não chora quando recorda dos meus carinhos Não acredito que já esqueceu que foi eu seu primeiro amor Agora estamos separados, não me procure mais por favor Se outra eu abraço e vejo, porque também outro te abraçou Pode seguir a sua louca ilusão Nas trevas da solidão Em busca de novo amor Mas é perdida A sua grande jornada Será por Deus castigada Foi contra a lei do Senhor Pode seguir a sua louca ilusão Nas trevas da solidão Em busca de novo amor Mas é perdida A sua grande jornada Será por Deus castigada Foi contra a lei do Senhor